E pra você que é de outra cidade, lógico, faça inscrição pelo nosso site talentosnatv.com.br Esperamos você aqui na próxima etapa do programa. Vamos lá, mais caloros nesta tarde. É, esse domingão, mamães, parabéns pelo seu dia. E chamamos neste palco pra cantar a música Sem Esse Coração, de João Busco e Vinícius, Paulinho Mineiro. Eu queria amar um pouco menos você Meu coração só apanha e vai parar de bater Pra deletar a saudade e o toque das suas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, meu macho vivo continua chorando Eu queria amar um pouco menos você Meu coração, sua mãe vai parar de bater Se eu pudesse, tirava esse meu coração Pra deletar a saudade e o toque das suas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando É muito bonito realmente Olha, Paulinho Mineiro, olha Lindo, lindo, lindo mesmo Mas olha, eu não vou Encebar muito não Porque o cara é bom, né? Mas quem vai falar de você, eles são os nossos jurados Vamos começar com a nota da Priscila Olha, 8,5, nota bonita, nota boa Rose 9,5, olha a nota da Rose também Olha, excelente nota aí E para falar de você, é caro Joaquim Então, Gilberto Cada vez que o Paulinho Mineiro vem se apresentar aqui Ele traz uma surpresa boa para a gente Cantou Vitor e Léo Outras músicas, agora não me lembro Mas cada apresentação foi única Foi muito boa Muito obrigado Hoje não foi diferente Parabéns, a minha nota é 9 Obrigado 9,5, também